Não existe regra pra você alcançar seus objetivos. Aqui quem faz a regra é você. Eu sou um cara normal. Já fiz de tudo nessa vida. Já fui gordinho e não por compulsão alimentar. É barriga de chope mesmo. Consegui mudar minha vida com treino e dieta. Me tornei atleta e sou top 2 da WBBF. E sobre o gelo, eu continuo tomando. A diferença é que hoje eu faço isso shapeado no rolê. E a minha intenção aqui é passar todas as minhas experiências pra vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal para nós. E bom, galera, hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo bem interessante porque eu já fiz um vídeo aqui falando, explicando mais ou menos como é que faz pra você ganhar massa muscular, como é que eu ganhei massa muscular. Como é que eu ganhei peso nos últimos 3 meses. Inclusive foram 5 quilos. Inclusive é só você dar uma olhadinha aqui que você vai achar esse vídeo. Se não me engano é 2 ou 3 vídeos anterior a esse. Porém a galera vem me perguntando como é que faz, pô, na prática como é que funciona. E eu decidi que eu vou passar isso aqui pra vocês. Os detalhes alimentar. Mas vou dizer pra vocês como é que funciona. Primeira coisa, você tem que captar as coisas que você come e carregar essas coisas que você come até os seus músculos. Precisa ser melhor a alimentação do planeta? Não, pô. Pode ser uma batata frita, pode ser um x-tudo, pode ser uma pizza. Beleza. Quais os momentos que você pode comer isso. É aí que está a diferença. Então, se embora pro vídeo e fica com a abertura aí. E aí pai, mudar o físico, mano. Porque você tem a genética do necromórfico, pai. Porra, pô. Gorgonóide. Bora, pô. Dá uma lua aí, gorgonóide. E aí, mano. Bom demais? Tranquilo, ó. O Victor, a gente acabou de comer... Comer mais, né? 3 quilos de comida. Ah, mentira. Você vai comer mais, Victor? Aham. Ah, ah. Eu acho que é um treinão. Eu até te convido que você vai ficar um tempinho com a gente aí, né? Eu te convido a fazer um treino com a gente, mano. Tá fazendo um treino com a gente, mano. Tá fazendo um treino com a gente, mano. E aí, então, galera. Eu já deixei bem claro aqui pra vocês que pra você aumentar peso, pra você ganhar massa muscular, você não necessariamente precisa comer mais e se fracionar a sua alimentação durante o dia. Ou seja, se você tomar café da manhã, almoço, lanche e janta, e você não tá ganhando peso, aumentar a quantidade de comida nesse período não necessariamente vai te dar um aumento de peso, mas talvez um aumento de gordura. Você vai aumentar muito mais o estoque do que ter uma regularidade no seu metabolismo, no caso. Então, o que que acontece? Se você faz quatro refeições por dia e não tá ganhando peso, se você aumentou a quantidade de comida por dia e percebe que tá ganhando mais gordura do que massa muscular, você fraciona, você diminui a quantidade de comida por refeição, porém aumenta uma refeição. Dá uma refeição a mais. Ou seja, as quatro refeições que você faz por dia, você vai passar a fazer cinco, tá? Diminui o tempo em intervalo entre uma e outra e assim você vai conseguir ganhar peso. Esse é o método que eu uso. Até aí a gente tá explicado. Porém, entretanto, todavia, eu descobri que eu sou ectomorfo. Eu também já falei isso em alguns vídeos. E falo assim, pô, mano, como é que você é ectomorfo e consegue ganhar peso, consegue ganhar cinco quilos em três meses? Primeiro, irmão, esquece a insulina. Controlar a insulina, esquece. Minha insulina toda descontrolada, eu tenho que passar do pico de insulina pra conseguir ganhar peso. E como é que eu faço isso? Com refeições sujas. Eu canso de dizer, não só aqui como lá no meu Instagram, que o meu off está repleto de alimentação suja. Dentre outras coisas, cerveja, pizza, batata frita, essas paradas. Porra, mas você pensa assim, caralho, eu não faço cinco refeições de batata frita por dia. Eu não faço cinco refeições de pizza. Porém, existe um momento que é fundamental pra você fazer esse tipo de refeição, melhor dizendo. Qual que são esses momentos? Primeiro, tá? Pré-treino. Segundo, pós-treino. São as suas principais refeições do dia. E o momento é que o seu corpo tá mais carente de energia. Ou seja, você precisa de energia pra treinar, você gasta toda a sua energia durante o treino, e depois você precisa repor essa energia. Então, se você tá com dificuldade de ganhar peso, tá fazendo as alimentações direitinha, porém você sente que a sua insulina tá muito controlada, que você não tá conseguindo ganhar peso, que o seu corpo não tá reagindo bem à sua refeição, você precisa dar um pouquinho de dano pra sua insulina. Meu irmão, não é pra você comer, irmão, porra, uma pizza de 30 centímetros, desgraça. Não é pra fazer isso, meu irmão. O que você faz? Um dia, eu vou fazer, eu vou dizer pra vocês o que eu faço aqui. Umas três vezes na semana eu faço uma refeição bem cagalhada mesmo. Mas também é pouco. Costumo comer um açaí, eu não sei como é que é no seu estado, mas aqui o açaí do Rio de Janeiro é cheio de sacanagem. É guaraná natural que tem açúcar pra caraca. Aí tu bota aquele granulado, põe granola, põe uns caralho a quatro lá, lente em pó, bota aquele, tu torna aquela cobertura então que é um rio de açúcar. Beleza, duas vezes na semana eu gosto de tomar um açaí. Geralmente eu tomo um açaí antes do treino de perna. Por quê? Porque o treino de perna é o que mais gasta energia. Então é o treino que você mais pode comer. Se você tem vontade de comer uma poda ou uma pizza de 30 centímetros, come no dia do treino de perna. Ou antes ou no pós-treino. Ou então come uma metade antes ou uma metade depois. Tá no intervalo assim de uma hora antes do treino. E depois do treino, se você ainda estiver com fome, que eu acho que é improvável, pode acontecer, mas é improvável, você come a outra metade depois do seu treino de perna. Porque o treino de perna é o treino que mais sacrifica a sua energia. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, fracionar a alimentação. Ah, canal Paranóide, como é que eu faço pra minha alimentação parar na minha massa muscular? Como é que eu faço que eu como e ir pro meu músculo? Pré-treino, pós-treino. É uma pergunta que muita gente faz, muita gente faz, já tava com vontade de fazer esse tipo de vídeo. Inclusive esse conteúdo aqui é mais um daquele da correria mesmo, do top e pouca edição. Mas eu acho que é bem informativo. E se te ajudou em alguma coisa, se você acha que serviu pra você em alguma coisa, não esquece de deixar o like, galera. O like é muito importante pra mim, me ajuda muito. E se você é novo por aqui, se inscreve. Vamos aí, rumo aos 20 mil inscritos. Falta pouco pra gente bater, beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Tamo junto. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e... É nóis!